Marieta O cabelo cai em fita Ela, ela sabe por mim também Tão bonita O cabelo, aquela fita Mar, mar, noite Ainda não neste teu dia Já da fonte Vem Maria Vem Maria Lata d'água na cabeça Ai Maria Ai Maria Ai Maria Milões Avanecendo No sol quase fechado E na tardinha E no vulcãs Maria vai ouvindo Pobrezinha Mas sem parque de rainha Mar, mar, noite Ainda não neste teu dia Já da fonte Vem Maria Lá vem Maria Lata d'água na cabeça Ai Maria Ai Maria Lata d'água na cabeça Lata d'água na cabeça Lata d'água na cabeça Ai Maria Ai Maria Lata d'água na cabeça Ai Maria Ai Maria Lata d'água na cabeça Lata d'água na cabeça Lata d'água na cabeça